Oi, gente, do segundo e terceiro, voltei, professora Carol, a gente dá continuidade em nossas aulas e vamos lá. No pente, então, hoje a gente vai falar a respeito das estações do ano, tá? Bom, pessoal, relembrando um pouquinho da aula passada, que a gente aprendeu a usar as grades, né, exibindo grades para a gente poder fazer essa divisão aqui da tela, então quem por acaso esqueceu ou perdeu a aula passada, volta lá e assiste, que eu expliquei como faz essa divisão aqui, tá? Para ficar mais fácil para vocês, certinho? Então assistam lá, aí vocês voltam para cá, caso vocês não lembrem ou não tenham assistido. Bom, e aí dando continuidade, então, hoje a gente vai fazer a nossa aula com as estações do ano. Pessoal, as estações do ano são primavera, verão, outono e inverno. Por que que eu deixei faltando aqui o outono? Porque é a estação do ano que a gente está agora, tá? Então terminou o verão, que estava bem calor, e agora vem o outono. Eu deixei em branco para a gente fazer junto, porque se a gente fosse fazer todas essas estações juntas, a nossa aula ia ficar muito extensa, muito comprida, tá bom? Então a gente vai fazer só o outono juntos, mas vocês façam certinho as quatro estações, certo? Bom, então vamos lá. O que que eu fiz, pessoal? Cada quadrinho eu coloquei o nome de uma estação do ano. Então aqui a gente vai colocar outono. Vou lá na ferramenta A, abro um quadradinho aqui e digito outono. Opa! Vamos deixar pretinho, aí, para ficar igual aos outros, né? E deixei ali, digitei o outono, cliquei fora, ok. Agora a gente vai fazer o desenho do outono. Pessoal, como é o outono? O outono é a estação do ano que as folhas caem, tá? Então vamos fazer nosso desenho. Vamos colocar uma árvore, aqui, batendo um ventinho, algumas folhas caindo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazendo aqui e aí, claro, né? Vocês façam da maneira que vocês acharem mais fácil, usando as ferramentas que vocês já estão conseguindo usar certinho. Se tiver dificuldade de usar alguma, vai lá, tenta usar, treina, tá bom? Treina um pouquinho, que daí vai melhorando, vai ficando bom, tá? Tudo é treino, tá bom, pessoal? Então eu tô fazendo aqui, ó, uns matinhos já um pouco sequinhos, tá? Porque é o outono, então começa a ficar, as folhas começam a cair, começa a ventar mais, tá? Os matinhos vão começar a ficar mais secos, pra depois vira o inverno, que aí as plantinhas secam de vez, né? Fica tudo um pouquinho menos colorido, pra depois começar a ressurgir e renascer na primavera, tá bom? Então vamos lá. Bom, então a gente tá usando, pessoal, todas as ferramentas que a gente já já aprendeu nas aulas anteriores, tá bom? Qualquer dúvida, vai prestando atenção aí, pausa o vídeo e vai assistindo, que vai dando certo, tá bom? Tudo que eu tô fazendo é a mão livre, viu, pessoal? Não tô usando forminhas, não. Tá bom? Vamos lá. O que que a gente vai fazer aqui? Algumas folhas caindo, vamos fazer uns risquinhos assim, ó, como se fosse o vento, tá? Que começa a ventar mais, a temperatura cai um pouco mais no outono, tá bom? Então, eu vou desenhar umas folhinhas aqui, ó, vou colocar verde, ó, algumas folhinhas que tão caindo das árvores, que o vento, tá? E aí, algumas folhinhas que já tão mais secas, tá? Já secaram, já vão caindo. Aqui a gente coloca a plantinha, uma folhinha seca também. E aí, vocês vão fazendo também, viu, pessoal? Podem ir fazendo aí com as ideias de vocês, colocando em prática, treinando as ferramentas, tá bom? E aí, pessoal, a gente pega, então, e consegue ter as quatro estações do ano, usando, além dos recursos que a gente já aprendeu das ferramentas anteriores, a gente também consegue usar a grade, que foi uma ferramenta mais, assim, novinha, que a gente aprendeu agora recentemente, pra poder fazer essa nossa atividade de hoje. Certo, pessoal? Vou colocar aqui, ó, uma nuvenzinha já cinza, também pra... Vou colocar aqui uns rainhos de sol, saindo aqui ainda, mas já não tanto, né? E aí, a gente põe uma corzinha aqui. Certo, pessoal? Então, façam aí as estações do ano, usando a grade, pra dividir a tela, né? Dividir a nossa folha, usem as ferramentas que a gente já aprendeu, a criatividade de vocês, e aí, com certeza, vai ficar ótima a atividade. Tá bom, turminha? Até a próxima, se cuidem, fiquem bem! E aí, Vamos lá.